Olá, meus namores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre a minha aula de pintura, porque eu acho que eu falo muito pouco sobre isso pra vocês, então eu quero fazer um vídeo especificamente pra falar sobre a aula de pintura. Não, agora falando sério, eu falo em todos os vídeos que eu tô fazendo aula de pintura, virou até um meme, uma piada interna entre a gente, né? Mas eu percebi que eu nunca fiz um vídeo realmente explicando como tudo funciona e tal, o que eu tenho aprendido, o que eu posso passar pra vocês. Pra falar a verdade, eu tava imaginando que eu ia terminar o curso antes de passar pra vocês exatamente o que eu tinha aprendido, mas eu tenho aprendido tantas coisas que eu tenho medo de chegar no fim do ano e já ter esquecido tudo. E aí, não esquecido, né? Mas já ter absorvido tudo e depois não lembrar o que exatamente eu tenho pra passar pra vocês. Então assim, pra quem não sabe, eu faço aula de desenho na Quanta Academia de Artes, que é uma escola aqui de São Paulo, vou deixar o arroba aqui pra vocês. É uma escola onde eu já fiz aula de desenho dois anos e agora eu comecei aula de pintura, eu também fiz aula de anatomia, muito, muito louca, muito legal. E agora eu tô fazendo esse curso anual de aula de pintura. Curso de aula não, né? É um curso de pintura de um ano. Então assim, vamos começar do começo. Primeira coisa, gente, no primeiro módulo... Ah, ó, quem quiser assistir vídeo tour pelo meu sketchbook, esse aqui é o meu sketchbook, ó, meu caderno de desenho. Tem vídeo tour aqui no canal já, pra quem quiser assistir. Que se chama, sei lá, tour pelo sketchbook, nem sei. Mas assistam lá. Aliás, se inscreve no canal, viu? Tem muitos conteúdos de desenho saindo sempre, aí você fica sempre por dentro. Mas enfim. O primeiro módulo foi sobre grafite. Que o grafite também é uma forma de pintura. Aliás, isso é muito importante, a gente precisa separar o que é desenho e o que é pintura. Que demorou pra ir fazer essa diferenciação, assim. Mas é importante que ela exista. Então, primeiras aulas foram de grafite. Então é aquela história de você entender qual lápis você vai usar, dependendo do escurecimento que você quer ali no seu desenho. Na sua pintura, aliás. Então, por exemplo, aqui essa parte mais clarinha, eu usei um lápis HB. E essa última já é um 6B. Então aqui, aqui é HB, aqui é 2B, aqui deve ser um 4, 5 e 6. Então, né, eu falei disso já em um outro vídeo, mas assim, Um lápis HB, que é aquele mais fraquinho, ele dificilmente, aliás, eu diria que ele nunca, ele vai chegar nesse tom aqui de pretume. Você precisa de um lápis mais, com mais pigmento ali, que solte mais... Não é soltar tinta, né? Mas vocês entenderam. Que fique mais dessa cor. E aí você vai fazendo esse exercicinho aqui pra você entender. Eu sugiro você fazer em casa. Você divide em 9 e vai fazendo esse aprendizado. Começa bem levinho, vai aumentando e tal. Pode até ser que você precise começar usando só um lápis, porque é um que você tem em casa. Mas aí pra você ir entendendo o que você consegue fazer com os materiais que você tem na sua casa. A partir daí, comecei a fazer objetos, certo? Também fica aí um exercício pra vocês fazerem. É, uma outra coisa. Aqui, notem que eu fazia tudo bem blocado. Então tinham 9 quadradinhos bem marcadinhos. E aí depois, quando você já tá entendendo o que que cada lápis te oferece, você consegue começar a fazer uma coisa mais solta, assim, mais degradê mesmo. Tipo esses aqui, ó. Notem que assim, o primeiro não ficou tão bom. Tá vendo? Ele começou a escurecer demais. Ficou um bloco muito escuro. Já esse aqui ficou melhor. Ele começa bem clarinho e no final já tá preto. E aqui no meio é bem o tom médio, sabe? Então é a história da caixa alta, caixa baixa. Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Porque, né, acho que o ideal é você realmente fazer uma aula pra você entender em detalhes. Assim, eu tô só dividindo com vocês o que eu tenho aprendido. E aí a gente começa com objetos. Então temos aqui diversos objetos que eu fiz. Depois, a gente começa a fazer os retratos. E é o que acontece. Todos esses retratos eu fiz a partir de referências de foto. Que faz parte da aula você fazer isso. Então você vai pegar, por exemplo, uma foto que era dessa menina aqui. E tem lá na escola mesmo a foto pra gente ver assim. E aí na foto você começa a mapear o que que tem de claro e de escuro. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Por exemplo, temos essa foto aqui da Dua Lipa. Que foi uma foto que eu desenhei, inclusive... Deixa eu abrir ela aqui, ó. Como que eu fiz pra reproduzir essa imagem no grafite de um jeito mais fácil? Como que eu organizei meus pensamentos? Então assim, eu peguei essa foto, deixei ela em preto e branco. Primeira coisa importante a se fazer. E aí eu comecei a entender aonde eu iria usar o lápis mais escuro. E aonde eu iria usar o mais claro. O mais escuro, obviamente, seria aqui no cabelo, certo? E o mais claro, que ainda assim não é branco. Ele é só mais claro. Seria tipo o dente, o olho e por aí vai. E aí eu vou manejando isso. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, que é pintando só com lápis. Daí eu mostro exatamente todo o processo. Mas enfim, é só pra gente... Como que eu vou explicar? Só pra começar aqui o vídeo, tá? Que aí dessa forma você vai entendendo como fazer o desenho sem usar... Como fazer o desenho não? Como fazer a pintura sem usar as linhas, sabe? Então por exemplo, pra você separar o pescoço do... O rosto do pescoço, você faz uma diferença de tons entre eles, tá vendo? Aqui mesma coisa, o cabelo. O cabelo é bem preto e aí a pele não é tão escura assim. Então você consegue ver a separação entre os dois. Mesma coisa do fundo. Esse fundo é claro, aliás, ele é escuro, mas não é tão escuro quanto o cabelo. Então o cabelo acaba rolando esse contraste no desenho inteiro, de forma que você consegue entender o que que tá acontecendo. Por exemplo, vocês podem ver aqui... Olha só, na maçã do rosto dela não tem exatamente uma linha aqui que mostre que ela tem uma maçã mais avantajada, sei lá como que eu vou falar isso. Mas essa parte do rosto dela é mais clara que aqui embaixo. Logo, isso aqui acaba vindo pra frente. E aí fica com essa cara meio 3D, sem você fazer linha nenhuma. Que aí a proposta da aula de pintura é exatamente essa. É você entender que você tá fazendo uma pintura, não é um desenho. Porque o desenho, ele tem linhas. E a pintura, a ideia é que não tenha linhas, pelo menos nesse curso. E aí, beleza. Essa parte do grafite pode ser muito legal pra algumas pessoas, não tão legal pra outras. Eu gostei bastante. Mas o fato é que ela é muito importante pra você começar a pensar de um jeito diferente na hora de pintar. Agora vamos pra parte legal pra algumas pessoas, que é, finalmente, a parte da aquarela. Trouxe aqui pra vocês vários desenhos que eu já fiz lá na aula pra poder explicar o que eu tenho aprendido e tudo mais. Isso aqui não é exatamente um desenho, né? Deixa eu começar pela parte de materiais, na verdade. Porque eu acho que vai ser mais interessante. Então, assim, ó. Essa aqui é a minha bolsinha que eu uso pra ir pra aula. Da Labyrinth Planet, que eu ganhei. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui pra mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, que eu uso, que eu não uso, etc. Então, primeira coisa. Aqui, vou ver o primeiro é esse estojo. Eu gosto ainda de usar lapiseira, porque pra fazer esses desenhos de aquarela, essas pinturas, na verdade, eu uso muito pouco traço, sabe? Mais a pintura mesmo que dá a forma pro desenho. Eu acabo usando mais essa lapiseira 05 mesmo, porque ela tem um traço mais fininho e tal. Mas às vezes me dá louca, eu uso lápis também, ó. Tipo, eu uso esse lápis aqui, HB. Muito bom também ter uma borracha limpatico. Tira limpo, lembra? Porque ela não estraga o papel e tal, porque o papel de aquarela é bem sensível, né? Quando você vai apagar ele, é perigoso machucar e tal. Então, ou eu uso essa borracha que é bem molinha, ou então a limpa-tipo. Que é esse tipo de borracha. Uma massinha, né? Vocês já devem ter visto no meu canal aqui em algum outro vídeo, ó. Ô, meu Deus do céu, quem tá me ligando? Gente, Luzca, me liguei em todos os vídeos agora, já virou costume. Oi? Oi, linda, tudo bem? Tudo. Aqui, deixa eu falar, o Thalys pode dormir no sofá hoje? Voltando. Já me perdi que eu tava falando. Ah, é, essa borrachinha aqui tá, beleza. E aqui é onde eu guardo meus pincéis. Tem alguns perdidos pela casa também, mas a maioria deles eu deixo aqui nesse estojinho. Sei que não é o ideal, mas como eu uso bastante na aula de pintura, eu gosto já de deixar no estojo, não esqueço de levar, que sou meio louca, assim, meio lesada mesmo. Tem um grandão que eu acho que tá perdido aqui na bagunça de casa, que é esse aqui, ó, que eu deixo aqui dentro, que ele é o meu pincel mais caro. Aí eu deixo ele aqui protegidinho pra não estragar. Mas esses aqui, eles são menores, então eles cabem no estojo sem dobrar, sabe? O importante, você pegar um estojo muito pequeno, seu pincel vai ficar assim dentro, ó, daí ele fica tudo torto. Não é o ideal, tá, amores? E aí é isso. Aí aqui tem vários lápis também que eu uso pra fazer os grafites lá, que eu mostrei pra vocês. Eu gosto de fazer ainda pra retomar aquela ideia do coisa, enfim. Beleza. Eu gosto bastante dos pincéis da Winsor & Newton, dessa linha Cosma aqui, que é a linha de estudante. Não é super barato, mas eu acho que o custo-benefício é bom, vale a pena. Eu tenho também um outro pincel aqui, cadê? Que é da Rafael, que ele é bem caro, bem caro, ele é bem mais grosso que os outros. Ele é de... esses aqui são de pelo sintético e esse aqui é de pelo de verdade. Eu acho que é chinchila, é um bicho assim. Mas eu comprei sem saber, depois eu fiquei com dó e aí eu não usei mais. Mas enfim, eu tenho ele aqui em casa ainda, só pra vocês saberem que tem essa diferenciação. Em geral, os que são de pelo de animal, que são melhores, né? Tudo vai depender do que você quer, mas eles seguram muito mais tempo. Aliás, seguram muito mais água, assim, pra você ficar molhando o pincel toda hora. Ele encharca bastante, assim, e aguenta. Mas eu gosto também dos sintéticos. Em geral, eu gosto mais do sintético, porque ele é mais durinho e, sei lá, pra mim é melhor. Eu gosto de fazer um... meus desenhos são tão fluidos, né? Minha pintura também, não é? Então eu prefiro esses de pelo sintético. Porque por mais que falem, tipo, ai, não machuca o animal, não sei o quê, não é que arranca a pele fora. Eu não gosto, eu dou. Só isso. Mas quem quiser usa aí, mas eu não curto. E eu tenho esse aqui também. Vocês lembram que eu comprei um monte em Nova York, quando eu fui? Era tudo uma porcaria, mas esse aqui eu gosto. Sino Art. Não sei se a Sino... não é que a Sino Art é uma porcaria, eu acho que não. Mas... não funciona muito bem pra aquarela, não, eu achei. Mas esse aqui até que rolou, pra fazer uns detalhezinhos. Eu tenho um outro também, bem fininho, da Winsor Newton, mas ele tá guardado em algum lugar, porque eu acabo não usando muito, não. Gente, tem um cachorro latindo aí na rua, mas... é isso aí. Não adianta, eu já tentei gravar o áudio pelo celular, pelo microfone, mas, mano, o cachorro vai dar pra ouvir ainda, porque ele grita muito alto. E aí vocês vão ouvir até no microfone, segue o baile. Agora, aquarela que eu tenho usado na aula. O professor pediu pra comprar esse estojo da Winsor Newton, vocês lembram, né? Gravei vídeo aqui, comprando os materiais. Ele também é da linha de estudante da Winsor Newton, da linha Kotsman. Gente, é muito bom, muito bom, a aquarela é muito boa, mas, sinceramente, eu não me acostumei a usar. Eu preciso, não sei se preciso treinar mais, o que que é, mas eu tenho preferido continuar com as minhas aquarelinhas de pastilhinha, sabe? Prefiro, sei lá. É... Porque esse aqui, você tem que tirar, aí você abre ele, põe uma gotinha aqui, e aí trabalha. Eu acho que tem vídeo aqui no canal comigo usando eles, não tem? Ai, não sei. Mas eu não consegui me acostumar. Enfim, daí eu acabo usando mais a coisa mesmo, mais as paletinhas. Então, assim, de novo, é uma marca muito boa, mas eu acho que é questão de, sei lá, de gosto mesmo. Tenho preferido as pastilhinhas, que eu acho que eu tô mais acostumada. Mesma coisa o Godet, eu acabo não usando esse Godet, porque eu usaria pra, né, com essas aquarelas aqui. Daí eu não uso tantas aquarelas, daí eu não uso tanto o Godet, mas eu levo mesmo assim. Ó, porque nesse estojinho, eu uso pastilhinha, tá vendo? Aqueles ali são de bisnaga. Essa aquarela aqui é de pastilhinha, né? Essas aquarelas aqui são velhas conhecidas de vocês, eu comprei na Bayark também. E aí eu gosto bastante delas. E aí eu acabo usando isso aqui como Godet, tá vendo? Então tá tudo sujinho. Vocês viram que eu limpei? Limpei já, alguma coisa. E aí, sei lá, molho aqui, enfim. Aí copinho, eu uso um copinho que eles dão lá na escola mesmo, pra molhar, né, pra colocar água. Ó, mas pode ser qualquer copo aí que você tiver em casa, é nóis. Essas, como eu falei aí, são da marca Jane, Devon Park, eu gosto bastante. Esse aqui eu levo pra gente poder prender a folha, porque eu uso essas folhas soltas assim, ó. Daí você pega... Isso aqui é uma fita crepe. Aí você pega a fita crepe, faz assim e prende ela na mesa, porque senão o papel vai enrugando. Ai, meu Deus, eu vou jogar um monte de coisa fora, eu não sei porque eu abri tanto. E aí você prende a folha na mesa com esse negocinho, tá? Beleza. Temos aqui um paninho muito sujo, muito sujo. Mas não atrapalhei nada, sabia? Pelo menos até agora não me atrapalhou. Tipo, eu vou usando, vou passando em cima do que já tá manchado mesmo e não acontece nada. Tá tudo certo. Agora, gente, papel. Vou tirar as coisas daqui pra poder falar sobre o papel. Vamos lá que esse assunto agora é polêmico. Vocês se lembram, né, que eu costumava usar um bloco de aquarela, que é da Arquês, um bloco cor-de-rosa. Eu vou deixar na tela pra vocês uma foto, porque eu não tenho mais dele aqui, porque eu não estou usando ele mais. Polêmica, polêmica. Eu descobri, gente, que aquele papel que eu usava, ele era hot-pressed e satinado. O que isso significa? Era um papel que era muito liso. E eu falava aqui pra vocês que pra mim era bom, porque eu gosto de papel muito liso, certo? Inclusive, eu tenho um outro aqui que não é da Arquês, mas é um que eu gosto, gostava, pelo menos, de usar bastante, que é esse aqui da Fabriano. Mesma coisa, ó, que ele é grana satinada e hot-pressed, que é o máximo do liso que dá. Ó, esse aqui é de um outro vídeo aqui do canal. Mas, enfim, é um papel, gente, muito, muito, muito liso, porque a textura do papel de aquarela me irritava. Vocês lembram disso, né? Eu falei isso várias vezes pra vocês. Mas o que acontece? Descobri na aula, e também testando vários outros papéis, que esse papel aqui liso, ele é realmente mais gostosinho de desenhar, né? Quando você vai passar a caneta, ele não estraga a sua caneta, enfim. Mas pra fazer pintura, pra fazer aquarela, de fato, que você não quer que tenham tantos traços, o ideal é você usar um papel que seja mais rugoso. Tipo um... acho que chama rough, certo? Roof? Acho que é half-grain. Acho que é half-grain. É aquele, enfim, textura grossa. Por exemplo, este aqui, ó. Este aqui é um bapho. Acabou. Então, eu preciso comprar mais. Mas é da mesma marca do outro que eu usava, só que este aqui é o verde, né? Darkest. Que ele é cold pressed e grano fino, não sei o que significa. Mas, enfim, ele tem textura. E ele continua sendo gramatura 300, que é importante. A gramatura é a grossura do papel, né? Já falei várias vezes. Ó, pode ver, todos que eu vou mostrar aqui pra vocês, praticamente todos são gramatura 300. Que essa parte é bastante importante. Mas eu tenho preferido usar esses papéis aqui com textura, tá vendo? Deixa eu ir mais perto, ó. Esse aqui que eu mostrei, ele não tem textura nenhuma. Ele é super liso. E já esse aqui tem uma texturinha. Por que que esse aqui eu tô achando melhor? Porque ele demora mais pra secar. Eu sei que parece estranho isso ser bom, mas é que pra você fazer a mistura de cores, é importante que o papel demore um pouquinho mais pra secar. Esse papel aqui, que é muito, muito liso, ele seca muito rápido. Então tem mais chance do desenho da pintura, aliás, ficar manchada. Foi o que o professor explicou. Ele é conhecido como, tipo, o diabo, papel do demônio, um bagulho assim, eu esqueci o nome. Porque ele é muito difícil de usar e ele é usado principalmente pra aquarela botânica. Que é pra você fazer flor e tal. Porque precisa ter muitos detalhes, que às vezes não dá pra fazer num papel que tem mais rugas, né? Não é que eu tava errada antes de que preferiu o mais liso. Porque eu realmente gostava mais de fazer desenhos mais, sei lá, com mais linhas, com mais detalhes e tal. Mas pra fazer essa pintura aqui mais expressiva, eu não sei o nome disso, uma pintura mais solta, o ideal é você usar um papel mais rugosinho assim. A boa notícia é que esse papel é mais barato. Aliás, não é que ele é mais barato, né? Ele é menos caro do que esse papel super liso. Pelo menos eu tenho notado isso quando eu fui atrás pra comprar. Uma dica que foi o que eu fiz, é você comprar um papel gigante e cortar ele em vários pedaços. Tipo esse aqui, ó. Lembra que eu comprei? Eu fiz isso quando eu fui comprar os materiais da aula. Eu posso deixar o vídeo aqui linkado pra vocês. É, mas enfim, é isso. Esse é o babado aí do papel, tá? Depois eu posso gravar vídeos separados sobre cada coisa que eu tô falando aqui. Eu tô falando, tipo, mil coisas ao mesmo tempo. Pra poder dar um geral pra vocês. Beleza. Deixa eu mostrar pra vocês agora os desenhos que eu tenho feito na aula. Então, ó, na primeira aula a gente fez esse exercicinho aqui. Que é pra você também entender na aquarela e tal. Quando você começa usando bastante tins, depois você vai deixando... Vai colocando mais água aí. Por conta disso ela vai ficando mais clarinha e tal. Olha só. E aqui do contrário, né? Da mais clarinha pra mais escura. Gente, isso aqui, ó. Você fica horas e horas e horas. Depois a gente fez esse exercício aqui, que é de misturar as cores, tá vendo? Você começa com laranja. Depois você vai pra um vermelho, sei lá que cor que era essa aqui. Olha que gostoso. Vai misturandinho. Legal, né? Esse aqui depois é pra fazer uma coisa mais marcada, né? Enquanto esse aqui é super degradê, aqui você vai deixando mais marcadinho. E aqui começa o meu tormento. Que foi quando eu comecei a fazer as miniaturas de aquarela. Gente, eu detesto todos esses desenhos. O que que é isso, por exemplo? Era pra gente seguir umas referências lá que tinha na aula, umas fotos e tal. Mas, mano, eu mostrei nos stories, tipo, a referência e como eu fiz. Tipo assim, eu não tava, tipo assim, não tava entrando na minha cabeça o que que eu tava fazendo. Eu não gostei de nada. A professora trocou, né? Era um professor, trocou a professora. Elogiou até esse tigre, assim, mas eu falei, gente, não. Não tá bom. Simplesmente tá bom. Tá tudo manchado. Tipo, olha isso aqui. Eu queria fazer uma coisa assim. Olha o primeiro que eu fiz. Era pra ser isso, ficou assim. Esse aqui tá o melhorzinho, mas também ainda tá muito marcado. Tipo, esse gato era pra ele ter umas manchas nas costas. Tudo cagado. Nossa, tá muito ruim, muito ruim isso. Eu lembro que eu saí, tipo, muito mal da aula nesse dia. Eu falei, gente, não é pra mim, eu quero jogar minhas aquarelas fora. Mas tudo bem, tava lá pra aprender, é isso mesmo. Aí, beleza. Depois, na segunda aula, ainda tava ruim, mas melhorou. Antes que vocês elogiem esse aqui, foi a professora que fez, tá? Os outros fui eu. Tipo, mano, eu não sei explicar. Tipo, esses peixinhos eu gostei um pouquinho mais. Ainda o cachorrinho também tá bonitinho. Mas, sei lá, não tava rolando. Falei, gente, o que é isso que eu tô fazendo? Olha essa mina, tipo, tudo manchada. Falei, não gostei. Não gostei. Fui deprimidaça pra casa. Tipo assim, não vai dar. E aí, era pra eu ter avançado o módulo, eu não avancei. Porque a professora falou, olha, more, a gente poderia até passar pro próximo módulo já, mas assim, a senhora claramente não sabe o que você tá fazendo ainda. E eu falei, não, professora, eu não sei. Vamos fazer o intensivão. E aí, na aula seguinte, a gente fez o intensivão, eu e a professora, e ela me explicou tudo de novo, em detalhes, mostrou mais um exemplo, não sei o quê, e conversou comigo, acabou meu coração. E aí, as coisas começaram a dar certo na minha vida. E aí, eu comecei a amar e comecei a entender o que eu tava fazendo. Eu amo essa folha inteira. Porque foi quando eu comecei a entender essa história de que eu não poderia deixar... Não é que eu não posso deixar, mas pra aquarela ficar do jeito que a professora propõe na aula, pra ficar realmente uma pintura e não um desenho, eu precisava abandonar os traços. O que que eu tô tentando dizer? Por exemplo, deixa eu mostrar essa aqui, que é um desenho meu mais antiguinho pra vocês. Ó, esse aqui eu também pintei com aquarela, inclusive com aquela aquarela com papel bem fino. Bem fino não, bem liso. E o que que acontece aqui? Eu tenho a facilidade, não exatamente a facilidade, mas eu tenho as linhas do desenho pra me ajudar. Então aqui, você sabe que é uma pupila, um olho, uma boca, um queixo e o pescoço separado da cabeça, porque tem linhas, certo? Isso aqui é um desenho, uma ilustração. No caso da aula de pintura, o ideal é que não tenham linhas. Então você precisa entender o que que tá acontecendo sem ter linha nenhuma. Tipo, isso aqui pra mim é muito difícil. difícil, muito difícil. É um, tipo, um cara. Dá pra entender que é um cara? Mas é. Pior que dá, tipo, eu bato o olho e eu entendo que é um cara, tipo, meio tortinho assim. Acho que, inclusive, a proposta é essa. Ó, aqui são várias pessoinhas andando, vocês conseguem entender isso, certo? Mas se você vê de perto, é uma mancha. Tipo, é uma mancha. Você precisa começar a aprender a pensar em manchas. Isso aqui, gente, não tem linha nenhuma, ó. E vocês conseguem ver claramente que é um flamenguinho, certo? Aqui, mesma coisa, a raposinha, as chitas, né? Guepardos. Tem pra não falar que tem linha nenhuma, vai? Tem umas linhas aqui, assim, ó. Mas só pra fazer o rascunho do negócio, ó. Tá vendo? Mas eu já fui começando a entender um pouco melhor. Então aqui, por exemplo, que tem esse rabinho pra cá. Precisei fazer uma... deixar mais manchas aqui pra separar, entendeu? Que aqui é uma perna. E aí aqui tem o rabinho. E aí dá pra entender, principalmente quando você olha um pouquinho mais de longe, sabe? Vai tentar colocar longe. Mas tá numa mesa. Mas enfim, essa é a ideia da aula de pintura. Pra você começar a pensar dessa forma. E assim o seu desenho vai ficar... Seu desenho não, né? Sua pintura vai ficar melhor, vai. Pelo menos dentro do que você quer fazer. E esses aqui foram os desenhos que eu fiz na última aula. Que foi pra fazer já figuras humanas mesmo, sabe? Retratos. Esse foi o primeiro que eu fiz, não gostei tanto. Esse aqui foi o segundo que eu já gostei muito. Olha a diferença. Olha aqui. Fiz o mesmo desenho três... A mesma pintura, né? Tô... Com injetor. A mesma pintura três vezes. Esse aqui ficou muito mais legal. Olha aqui o colo. Ficou muito legal, né? Pra vocês entenderem que assim, não pode desistir. Quando você quer aprender alguma coisa, vai fazendo. Duzentas vezes, quinhentas vezes. Esse aqui foi o terceiro que eu fiz. Eu gostei mais do segundo, mas temos melhoras aqui também, ó. Esse aqui eu não tinha feito o fundo. E o fundo realmente ajuda bastante quando você faz. Esse aqui é um rostinho só, enfim. E esse aqui foi um dos mais recentes que eu fiz. Que eu até postei no Instagram, por você lembra amarelo. Que deu uma mistura de linhas, né? Que eu tenho mais costume de fazer mesmo. Com essa aquarela que eu tô aprendendo agora. E eu já consigo perceber uma melhora. Só por eu ter me forçado a desenhar por algum tempo sem linha. Eu acho que eu consegui deixar mais contraste e tal. E a ideia não é abandonar a linha. Mas é você aprender, você conseguir fazer uma pintura mesmo. Sem precisar ter linha nenhuma. Mais uma técnica pra você aprender a fazer. E quando você for criar suas coisas, você ter várias opções do que você consegue fazer, né? Do que você pode fazer. Gente, é basicamente isso. Talvez o vídeo tenha ficado, tipo assim, imenso. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais teórico, assim. Porque os próximos que eu vou fazer vão ser realmente, assim, mais práticos, tal. Mostrando uns exercícios, tal. Umas coisas. E acho que seria importante eu antes dar esse geral pra vocês. Pra vocês entenderem um pouquinho melhor de papel, de pincel que eu tô usando. Qual que é a ideia do negócio e por aí vai. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos conteúdos. Que vão ter umas coisas mais práticas. Eu, de fato, pintando e falando com vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.